O Gael tem apenas um ano e cinco meses de idade e mais do que muitos adultos, esse pequeno já sabe nadar. A princípio, a mãe decidiu colocar o filho nas aulas por uma questão de segurança. A gente tinha receio por morarmos no condomínio com piscinas grandes e na casa da minha sogra também tem piscina. Então, a princípio, a gente pensou na questão da segurança, dele poder aprender logo a nadar e evitar grandes acidentes. Já deu para perceber depois que o Gael passou a nadar? Ah, e depois a gente começou a perceber que o Gael ficou mais, melhorou a coordenação motora dele, o equilíbrio, o sono principalmente. Ele fica muito animado, muito feliz, gasta muita energia, que isso é muito importante. Ele precisa gastar essa energia que ele tem, né, por ser um bebê, bebê bem ativo. Então, a gente percebeu essas melhoras nele, nesse sentido. Muito além de segurança, colocar uma criança para aprender a nadar logo nos seus primeiros meses de vida, ajuda numa série de benefícios, como uma melhora na coordenação motora e um melhor relacionamento com os colegas e com os próprios familiares. A Lia percebeu o quanto a socialização e a atenção do Levi melhoraram, desde os seis meses de vida que ele nada. E dá para perceber a intimidade que ele tem com a água. Eu acho que o contato da criança com a água é muito bom para o desenvolvimento, motor, físico, por crescimento também. E principalmente porque eu tinha interesse dele aprender logo a conseguir, caso acontecesse alguma situação de cair na piscina, alguma coisa, ele conseguir pelo menos vir para a borda, né, dar uma tranquilidade para a gente também. Dá para perceber que ele tem uma desenvoltura com água, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo também ele não ficou, como é que eu posso dizer, afoito, né, de querer pular toda hora, não. Ele tem um cuidado, ele sabe que mergulha, fica sem respirar e que precisa vir para a borda. Eu gosto muito de nadar. Como foi que tu aprendeu a nadar? Eu primeiro fui bebezinho, depois eu fiquei rapaz, agora eu estou aprendendo a nadar. É bom? É bom. O que é que tu sabe fazer na piscina? Nadar, fazer braço. O professor de natação explica que a partir dos seis meses de idade, uma criança já pode entrar literalmente na água. Além dos benefícios já citados, a criança também desenvolve adaptação ao equilíbrio, habilidade motora, melhora o condicionamento respiratório, entre outros. O Gabriel, professor desses pequenos nadadores, também usa de atividades lúdicas, com objetos que estimulam a memória e o vocabulário. De início, a gente indica seis meses, porque geralmente eles tomam aquelas primeiras vacinas e a partir dos seis meses eles já estão imunes a algumas doenças que eles podem aderir decorrente à água. E os benefícios são enormes. A parte motora da criança, psicológica, desenvolve muito mais rápido do que uma criança que não faz atividade física, não tem esse contato direto com a água. A parte social mesmo, que ela vai ter o contato com outras pessoas, outras crianças, outros pais também. Além desses benefícios que eu já citei, o principal da natação é o salvamento. Porque depois que eles passam essa parte da natação baby para a natação infantil, que eles vão aprender os estilos, o importante na baby mesmo é se salvar. Então, isso é de extrema importância até para a sobrevivência da criança, caso aconteça um acidente. A mãe do Gael se enche de alegria ao ver o filho aprender a dar suas primeiras braçadas. E se depender dela, ele nunca mais vai parar de nadar. É daqui para a vida adulta. Eu não pretendo tirar o Gael não, ele vai continuar nadando até quando ele quiser. Até grande, até maior de idade. Fé em Deus.